Opa, meu pai! Opa! Pra você, você que é o... Celebridade mesmo, rapaz? O dono disso tudo? O dono das paradas? O que é isso aqui? Um presente dos Estados Unidos pra você. Exatamente. Você já tá até acostumado a ganhar esse presente, né? Mas é mais um aí, ué. Passa uma faca. Fica mais fácil você passar uma faca. Rapaz, olha isso, gente. Uia, só, véi. Meu Deus, quem que sabe o que é isso? Quem imagina o que é isso? Gente do céu, vocês já sabem o que é isso? Ovô, tem que abrir ali embaixo também. Aí, isso. Passa a faca aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Muito bem. Cuidado, rapaz. Pronto. Pronto, já foi. Eita, ela abriu do lado errado. Mas tá bom, tá abrindo. Tá até acostumado já, né? Que que é isso, vô? Rapaz. O que que é isso? É isso. Vão? Ahahahah! Ahahahah!